O bagulho mais legal que eu vi na minha vida da Argentina de todos, assim, eu queria dar um abraço, cumprimentar aquele cara. Não sei se foi o Vesco, não sei o nome dele. O do controle remoto universal, que ele foi lá na Copa do Mundo, você viu? Argentina e Nigéria, ele com o controle. Esse vídeo na internet. Ele joga, ele joga, ele joga e pau, desliga. Você já viu esse vídeo? Não viu? No bar ele faz isso. Ele vai... Semifinal da Copa do Mundo, ele chama um grupo de Argentina em Buenos Aires e leva um controle remoto universal. E aí tá o bar lotado, os argentinos são fanáticos, tudo louco, tudo... Quando a Argentina começa a avançar, ele desliga no primeiro lance. Os caras vão em cima do dono do bar, o que que tá pegando e tal, é beleza. Aí ele fica lá quieto. Pesquisa aí. Cara, bota esse vídeo, esse vídeo é destruidor. É que eu acho que não vai poder pôr... Não pode pôr porque se a gente... É destruidor o vídeo. E aí a segunda vez... Cara, tem uma hora que os argentinos já estão assim, ó. Quando a Argentina começa a atacar, eles já ficam esperando de onde vai desligar e não consegue controlar. E o moleque desliga, desliga. Meu, mó decepção, tudo arrebentado no final do jogo. Aí ele foi levado pro bar, pros argentinos. Ele falou, pô, eu queria contar uma coisa pra vocês, cara. Os caras o quê? Pô, você tá ligado aquele bagulho que aconteceu no bar, no controle e tal, tal, tal? Eu sei, pô, merda, né? Pô, a gente pede desculpa. Ele falou, não fui eu, ó. Eu tava com o controle e foi só pra sacanear vocês. Sai correndo, cara. Sai correndo, os caras ficam putos. Seu celular é muito bom. Cara, essa, depois checa, essa foi a maior trollada que eu vi. Porra, semifinal com a Nigéria. Quando eu ia marcar a cruz, uma bola, a cabeça da TV, puf. Caralho, eu acho que eu dou umas porradas mesmo se eu pego um filho da puta assim. No jogo do Flamengo. Quebra a cara no jogo do Flamengo. Final, semifinal, Flamengo, semifinal do Brasileirão. Porra. Todos os lanços ofensivos. Vai perder a memória, né? Aquela memória é foda. E assim, a Argentina não tem uma realidade criminal perto da nossa também. Muito longe. Aí veio o Uruguai. Ah, irmão, me desculpa. Uruguai é um...